e no link este link aqui ó que eu tô mandando novamente se coloca importa 8352 e a senha 8849 da ok aí vai entrar aqui no painel aqui no painel você vem aqui em gerenciar fecha aqui e vem gerenciar músicas quando você entra em gerenciar música você escolhe uma dessas prelites se quiser mudar o nome da playlist clica aqui e altera o nome tá já clicar alterar o nome da playlist e para colocar a música eu seleciono essa de 24 horas e vou abrir essa janela aqui vou clicar em seleção na música vou anitar minhas músicas no meu computador a música no meu computador tá aqui eu vou que é aqui ó colocar isso aqui vem em abrir até clicar em abrir o computador aqui clicar em abrir espero carregar após carregado clique em fechar automaticamente a música já cai aqui tá aí o que agora vem em gerenciar playlist a playlist em gerenciamento de playlist e eu venho aqui queria uma nova playlist botou 24 horas ou que seja tá do ok a playlist tá bom essa que tá tocando aqui eu vou tá tendo um pause para para tocar no mais a partir de agora quando der pausa aqui e eu venho já entra aqui nas pastas já vim aqui e as vinheta que tem então para as músicas que eu coloquei eu vou aqui colocou na música certo a música já entrou aqui se eu quero alguma programação o programa é que tem as programas aqui tem as programações aqui que a qual programação que eu quero que atualizada todo dia uma hora da manhã só quero essa avenida brasil se eu quiser escutar a programação a programação eu clico aqui se eu quero a programação eu coloco aqui volto em salvar essa playlist está salva certo aí eu quero configurar a hora certa vem aqui em ação configurar a hora certa eu boto 24 horas com sinal a cada uma música cada duas músicas cada três músicas eu escolho aqui clico em toda playlist configuro já está configurada pronto aí agora eu venho em gerenciar agendamento para tocar qual horário que eu desejo que ela toque eu venho aqui cadastrar a playlist tal executar em um dia específico da semana executar diariamente executar dia semanal escuro uns poucos executar segunda e terça-feira a partir das 20 horas tá e aí eu vou cadastrar e o horário da outra eu faço uma outra prevista que seja a partir das 21 horas que aquilo ali durou uma hora de relógio eu venho faço a mesma coisa já aqui aí eu quero que ela executa na segunda e na terça o horário das 21 horas porque aquela playlist vai ser uma hora de relógio clique em cadastrar pronto aí quando der às 19 às 20 horas de hoje ela já começa a tocar as 21 começa a tocar outra cá a partir de hoje já tá como você que vai estar ligado é que eu tô ligando aqui agora aí conta aqui tá ligado aí tem que ligar a nova playlist então eu vou clicar aqui qual é a nova playlist que eu quero quero essa de 24 horas que comece a tocar a partir de agora então vem aqui a liga pronto a partir de agora vai atacar a playlist que eu configurei tá certo? qualquer dúvida é só me chamar tá certo? tá certo? tá certo? tá certo? tá certo? tá certo? Obrigado.